É o Harry no beat, é o gringo na voz, vê se me acha Segura o fogão de cabeça Eu sei que eu não te devo explicação, mas dessa saiu sem querer Foi sem querer Que eu sei que eu não te devo explicação, mas dessa saiu sem querer Foi sem querer Juntei um Jack, um Black e toda a raiva que eu sentia por você Já deu pra ver, tô mesmo na vida noturna Muitos é que se loucura em frevo, cheio de vagabunda, se foi o que ouviu dizer Fogo vilão da bagunça, derreti a aliança e mandei fazer um frevo em homenagem pro CV E esse vídeo das piranha batendo palma com a bunda, era os parabéns pra você Por me perder a legenda nos stories, escrevi ver se me acha Só pra ver te enlouquecer E esse vídeo das piranha batendo palma com a bunda, era os parabéns pra você Por me perder a legenda nos stories, escrevi ver se me acha Só pra ver te enlouquecer Vá te fuder Não sei se você lembra que eu falei que era a última vez que eu tentava Essa porra te dei meu coração e tu fudeu com ele tudo Agora que eu tô calejado, eu quero mais é que se fuda Joga o gelo no copo, esque nesse gelo Igual eu fiz com a decepção Sabe quantas madrugadas pedi em segredo Porque eu só não era faco comparado com a dor no coração As memórias insistentes, um pouco inconvenientes Mas não mais cai minha razão Toda hora enchendo o saco, gritando, pagando o sapo Repetindo, te avisei o tempo todo com sermão Já tava ficando louco, emoções sumindo e o ódio vindo Pouco a pouco só se põe no meu lugar Imagina o sufoco, eu saber que ando sozinho Com meus próximos pensamentos, que o bagulho ficava muito mais louco Na farra, romance, no álcool Amor da minha vida, virou assunto clichê Só me afoguei na farra, romance, no álcool Amor da minha vida, há muito tempo foi você E esse vídeo das piranha, batendo palma com a bunda Era os parabéns pra você Por me perder e a legenda nos stories Escrevi ver se me acha só pra ver se enlouquecer Pagou pra ver E esse vídeo das piranha, batendo palma com a bunda Era os parabéns pra você Por me perder e a legenda nos stories Escrevi ver se me acha só pra ver se enlouquecer Vá te fuder Que eu sei que eu não te dei explicação Mas dessa saio sem querer Pois sem querer E esse vídeo das piranha, batendo palma com a bunda